Gabinete Cosmos C700M Cooler Master Se você procura por um gabinete que te dê toda a liberdade para organizar as peças internas do seu computador, uma ótima recomendação é o gabinete Cosmos C700M da Cooler Master. Além de ser altamente versátil, o gabinete possui iluminação RGB, tornando o design do produto ainda mais moderno. Esse gabinete possui um design exclusivo e layout altamente customizável, por isso, para nós, ele é o melhor gabinete Full Tower do mercado atualmente. Ele foi, inclusive, um dos gabinetes mais recomendados em reviews internacionais e um dos mais falados no ano passado, e continua sendo considerado o melhor por muitos que testaram até o momento. Ele tem vidro temperado curvo na lateral e um design bem estiloso, com iluminação RGB personalizado. Além disso, ele tem painéis e alças de alumínio e aço no seu extenso sistema de suporte e cobertura de cabos. A sua refrigeração também chama muita atenção aqui, já que ele vem com três ventoinhas de 140mm frontais e uma ventoinha de 140mm traseira, todas com velocidade de 1.200 RPM e conector 4-pin. E o suporte para a placa de vídeo pode ser montado vertical ou horizontalmente, além de poder ser gerado de 0 a 90 graus. O gabinete da Cooler Master incentiva a liberdade na construção e organização das peças internas, possibilitando que você escolha a melhor forma de montar o seu PC. Os painéis do gabinete são feitos em alumínio escovado, com pés de alumínio fundido, que oferecem proteção e suporte para o produto, além de fazerem ele com certeza ser um produto muito mais premium. O painel lateral panorâmico de vidro temperado oferece uma ampla visão do interior do computador, e esse gabinete possui um conector de ouvido de quatro polos, funcionando para áudio e microfone ao mesmo tempo, além de um conector exclusivo para microfone. Além disso, quatro portas USB 3.0 estão disponíveis no painel, além do botão de velocidade do Cooler. E também é importante ressaltar a durabilidade e segurança que esse gabinete oferece. Os seus materiais de proteção são de altíssima qualidade, aliado a um design extremamente funcional, que permite uma boa ventilação interna e conta também com suportes para o posicionamento de ventiladores e dissipadores de calor. Além disso, o material interno é tratado para oferecer maior resistência termoelétrica, evitando superaquecimento que pode danificar componentes importantes. Esse gabinete ainda possui oito slots de expansão, suporte do radiador inferior de 120mm, 140mm ou 240mm, suporte de fãs extras de topo total de 3 de 120mm ou 140mm, placa gráfica de 490mm e cooler da CPU de 198mm. Vale muito a pena conferir. E aí E aí E aí E aí